Oi, tudo bem com você? Voltei hoje com um vídeo de mega utilidade pública, mas antes não esquece de deixar aquele joinha aqui para o YouTube saber que você está curtindo tudo que a gente está trazendo de novidades, hein? E também não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber tudo! A gente sempre acha que nossa casa é o lugar mais seguro, não é? Mas é nela que acontecem diversos acidentes, alguns mais simples e outros muito graves. E hoje eu vou falar para vocês sobre os dois tipos de acidentes que são mais frequentes. Vou falar também como se prevenir e o que fazer caso aconteça. Vamos começar com o tipo mais comum dos acidentes domésticos, as quedas. E elas acontecem em todas as fases da vida, bebês, adultos e idosos. E para ficar livre dessas quedas, eu vou te dar algumas dicas. A primeira delas é mantém o chão limpo, livre de gorduras ou produtos de limpeza escorregadios. Instale equipamentos de seguranças em áreas como janelas e varandas. E também aquelas portinhas, aquelas portinhas que a gente usa para prender o cachorro. Pronto! Elas servem também para a segurança das crianças nas escadas e nas áreas como cozinha e lavanderia. Evite muitos objetos decorativos pela casa, assim como tapetes. E se você tem idoso em casa, não esqueça de fixar as barras de apoio nos lavatórios e banheiros. Ingrid, não consegui evitar as quedas. E agora, o que eu vou fazer? No caso dos bebês, é provável que não tenha consequências graves. Mas, se você sentir dúvidas, observe por 24 horas ou ligue no Unimed Phone e peça assistência a um médico. Agora, se o bebê apresentar sinais de fratura, sangramento, vômitos e não parar de chorar em meia hora, não espere para levá-lo a um pronto atendimento. No caso dos adultos, se a queda apresentar ferida aberta, lave com água e sabão ou soro fisiológico, aplique antisséptico e faça um curativo. No caso de uma queda grave, chame uma ambulância e, se tiver sangramento, pressione o local até a ambulância chegar. E no caso de idosos, chame imediatamente a ambulância, pois as chances de fraturas são bem maiores. Agora que eu já falei das quedas, vamos falar sobre as temidas queimaduras e como evitar. Na hora do preparo de comidas no fogão, evitem que crianças transitem por perto. Ao manusear cabos ou tampas de panelas e noques ou retirar qualquer objeto do forno, não esqueça de usar luvas. E aquele probleminha no fogão? Se você não tiver conhecimento, não tente resolver sozinho. E se você for fumante, evite fumar deitado, pois as brasas podem cair, te queimar e até tocar fogo na cama. E se você se descuidar e acabar se queimando, vou falar aqui o que deve e o que não deve ser feito. Não passe nenhum produto como pomadas, óleo, manteigas ou pasta de dente. A área já está extremamente irritada e isso pode piorar. E se a queimadura foi leve, mas está ardendo, deixe escorrer água geladinha em torno de 15 minutos que vai aliviar. E em caso de queimaduras de segundo grau, jamais estoure as bolhas. Procure um médico e ele vai realizar esse procedimento. Evite materiais ou tecidos que possam grudar na região queimada, como algodão. Já no caso das queimaduras de terceiro grau, procure imediatamente um pronto-socorro. E se você não conhece ou não tem nenhum dos serviços que eu citei agora há pouco, como o serviço de ambulância Unimed Urgente ou Unimed Fone, fica ligado que é bem fácil de adquirir. É só entrar no portal da Unimed Fortaleza, fazer login no Minha Unimed e ter acesso a todos os opcionais. Ninguém espera sofrer um acidente, não é? Mas caso aconteça, é bom estar prevenido. E se você quer saber sobre mais acidentes domésticos e como se prevenir, deixa muitos likes aqui nesse vídeo porque eu volto falando mais. E agora, se inscreve no canal e aciona o sininho porque senão o YouTube não te avisa quando chega novo vídeo aqui. Um beijo e até a próxima semana. Bebês, adultos e crianças. Brincadeira, né? Minha nossa. Lávio com soro fisiológico. Que é isso, minha gente? Gente, tem erro aí pra vida toda agora.